É, na verdade, por volta de 19h30, a polícia tomou conhecimento de que haveria ocorrido esse homicídio. Eu me desloquei com o pessoal do ITEP, por incrível que pareça, no dia que... Porque muitas das vezes as pessoas falam que é ausência da polícia. Ontem era o contrário, só viatura, tinha cinco viaturas. Entre polícia militar, polícia civil, porque há um reforço lá, parece-me que a prefeitura, com apoio logístico lá, e a equipe da polícia civil estava presente ontem lá, a polícia militar, inclusive até o policiamento de trânsito estava por lá. E mesmo assim não evitou esse crime. Então, uma pessoa que só sabia o primeiro nome que teria familiares numa vila lá, porque é a cidade de vilas, né? Mas o fato ocorreu na Vila Brasília e realmente foram várias pessoas num carro Gold e Coprata e efetuaram dez disparos. Foram encontradas dez cápsulas de calibre 12 e mais uma intacta, né? No caso foram... Saberia a motivação do crime? Não, não se sabe, né? Nem porque soube que uma tia dele teria estado lá, mas que saíram e ninguém fala, entendeu? Então, ficou a critério... a critério não, é a atribuição do delegado que responde por lá, eu acho que o delegado dá homicídio, né? Volta aí. É quem vai presidir o inquérito. Espero que conclua com a identificação dos autores, né? Quem era a vítima, doutor? Esse rapaz já tinha antecedentes criminais? Não, porque não se conseguiu sequer o nome completo dele. Ficou do... eu pedi para que a viatura da polícia civil que estava lá reforçando a cidade, né? Que justamente é o pessoal da delegacia de homicídios daqui, que se deslocasse até a vila onde disseram que teria familiares dele para tentar pelo menos pegar o nome completo e quem sabe até a documentação dele, né? Para que fosse feito o BO e a liberação do corpo no ITEC. Para a polícia, características da execução? Exatamente, sem sombra de dúvida. O senhor sabe qual o calibre da arma? É calibre 12. Foram 10 disparos, né? Foram encontrados 10 cápsulas deflagradas e uma que estava intacta, que foi derrubada, né? No momento da ação.